Juliano, muita gente diz que o Brasil em 10 anos será um país fundamentalista. Você diz diferente, você chama atenção para o fato de que em 10 anos haverá mais evangélicos do que católicos e que quem não for capaz de conversar com os evangélicos está condenado a não entender o Brasil. E eu entendo perfeitamente o que você disse, puxando a sardinha para a minha brasa, eu sempre disse há anos, digo isso, olha, você pode não gostar de futebol, mas se você não entender a importância que o futebol tem na vida do brasileiro, você corre o risco de não entender o Brasil. Bom, eu não quero correr este risco de não entender o Brasil por não entender o movimento evangélico. Queria que você se debruçasse sobre este tema. Vamos virar um país fundamentalista ou não é por aí o caminho? A sua comparação é maravilhosa, nunca tinha me ocorrido. É alguma coisa, aliás, que o nosso amigo em comum, o professor José Carlos Sebi, tratou também como alguém que estudou futebol. é perfeita e eu acho que, de certa forma, dialoga também com um tema que é comum, que é a elite e a elite que esnoba do povo. Esnoba do povo pelo interesse pelo futebol e acha que o futebol é uma besteira, uma perda de tempo, enfim, inclusive associa o esporte ao pão e o circo e faz a mesma coisa com a religião. E se você observar, por exemplo, na literatura antropológica sobre o futebol, não precisa ir muito longe, a gente vê o quanto é debatido por meio do futebol. Ou seja, o quanto, se a gente olha um jogo entre São Paulo e Corinthians, por exemplo, o que está em jogo ali simbolicamente, o quanto se fala sobre política, o quanto se fala sobre raça, o quanto se fala sobre país. E a mesma coisa sobre religião. No bairro que eu morei, eu identifiquei só uma pessoa, das muitas que eu falei durante os 18 meses, que dizia bem provocativamente que ele não acreditava em Deus. Então, não tem como falar com o Brasil sem você considerar que esse é um país profundamente religioso, independente da religião que a gente esteja falando. E de religiões muito porosas umas para as outras. Isso que a gente chama, no jargão acadêmico, de trânsito religioso, que acontece com frequência de religiões diferentes, do candomblé para a igreja evangélica, da igreja evangélica, que a gente tem notado agora de volta para o catolicismo, um assunto curiosíssimo, ou seja, uma contra-reforma religiosa. Enfim, às vezes, duplos pertencimentos, ou seja, a pessoa que é católica, mas vai ao candomblé. Às vezes, a mistura dessas tradições da nova era, como fala, as cartas, o tarô misturada com o espiritismo, etc. Então, desprezar a religião é uma maneira de fechar os olhos para a realidade. Eu acho que a gente pode dizer, nesse sentido, alguma coisa que o Stephen King fala em relação, enfim, numa entrevista dele, você pode duvidar que isso seja possível para você. Você pode duvidar que a religião seja verdadeira, mas você não pode duvidar que ela seja verdadeira para outra pessoa. E partir desse parâmetro. Sobre o tema do fundamentalismo, primeiro, esse é um tema dificílimo, dificílimo, porque a gente usa essa palavra, esse termo, sem saber exatamente onde estabelecer o limite dele. O que é ser fundamentalista? Porque o fundamentalismo diz respeito a você ler a Bíblia de uma forma não crítica. Então, o que está na Bíblia é verdade. E ninguém faz isso na prática. Na Bíblia, por exemplo, tem escravo, mas ninguém hoje fala que tem que ter escravo. Então, para começar, se a gente olhar de perto, isso não existe. Em segundo lugar, mesmo as pessoas que têm uma visão mais rígida em relação a esse tema, elas estão em movimento, estão em diálogo com o mundo. Evangelicos, eu acho que o detalhe que mais, o tema que mais me toca em relação ao cristianismo evangélico é o fato dele, e isso está fartamente documentado na literatura acadêmica, é que o cristianismo evangélico transforma e promove a ascensão socioeconômica das pessoas. É isso que me toca. Quem que é o evangélico? Como é que você olha o evangélico na rua? É o pobre que tem o livro debaixo do braço. O evangélico lê. Nesse bairro que eu morei, tinha quatro bibliotecas públicas, as quatro fechadas, e tinha uma livraria, ou seja, tinha um business, um negócio que vendia livro. O que esse business vendia? Vendia a Bíblia, ou seja, não tinha nem banca de jornal, e tinha uma livraria. Para quem que ele servia? Para os evangélicos, se existe um negócio que propicia um negócio e um espaço que faz com que as pessoas leiam, e essa leitura serve, que essa pessoa deixe de ser faxineira e entre numa posição melhor como auxiliar de escritório, e que ela premi em vez de criticar esse filho porque ele quer ficar na escola, e que esse menino vá para a educação superior, eu fico, sinceramente, Juca, mesmo não... Eu fico dividido, sabe? Sim, em muitos sentidos nós discordamos, mas em muitos sentidos a vida dessa pessoa vai ser melhor, e eu... Juliano, eu detesto interromper o meu entrevistado, mas deixa para você prosseguir, para ficar claro para mim, meu temor, que vai um pouco em divergência ao que você acaba de dizer, é a leitura da Bíblia como feita pelos fanáticos da leitura do Alcorão, quando você dá o exemplo, não, mas ninguém está defendendo a escravidão, embora na Bíblia ela fosse tratada com naturalidade, e a gente vê, por exemplo, como os leitores do Alcorão até hoje tratam as mulheres. Te pergunto, será que de fato quem lê a Bíblia como se fosse o Alcorão, não lê com um fanatismo que até permite a ideia da escravidão, e acrescento? Por que que de repente há essa similitude entre os evangélicos e os judeus, quando os judeus estão esperando o Messias, e os evangélicos acreditam em Cristo? Então, essas comparações, elas são muito problemáticas, Juca, porque elas jogam as referências para um mundo que estão descolados, são estereótipos que a gente, em geral, ou conhece pouco ou não conhece. Então, quais são esses humanos dos quais a gente fala? Onde que eles estão? Quem são eles? Qual a quantidade do mundo muçulmano ou judaico que a gente está falando nesse momento? Uma questão que eu vi com frequência no mundo evangélico, e que é difícil dizer isso, ou seja, quando a gente fala sobre mulher, por exemplo, a mulher evangélica, e é sempre delicado falar isso, a mulher evangélica, num certo sentido, ela tem muito mais proteção em relação às outras mulheres do bairro popular em que eu vi, e muito mais respeito do que as mulheres que não são evangélicas. E, agora, isso é fácil para mim dizer, mas é difícil para você enxergar, sabe? A mulher do bairro popular em que eu vivi, que não era evangélica, geralmente estava circunscrita, em termos de trabalho, aos espaços de dentro desse bairro, e muitas vezes estava obrigada, enfim, por tradição, a trabalhos que obrigassem ela a ficar exclusivamente cuidando dos filhos dela. E, muito por capricho e ciúme do marido, ela não podia e era criticada se conseguisse emprego fora do lugar de trabalho. Com frequência, essa mulher evangélica tinha, e em muitos aspectos, inclusive eu fui beneficiado com isso, eu conseguia falar com a mulher evangélica como... como eu não conseguia falar com a mulher que não era evangélica, porque ela tinha esse tipo de confiança do marido, sabe? Agora, falando da referência da classe média, a gente olha de longe aqui, de Perdizes, da Pompeia, do Butantan, dos Jardins, etc., e a gente acha essa mulher evangélica como mulher submissa, medieval. Sim, para os nossos parâmetros, de quem tem dinheiro no banco para se divorciar, e eu acho ótimo que possa fazer isso, de fato, essa é uma mulher submissa. Agora, do ponto de vista da mulher que está dentro da camada popular, a família que ela habita é um espaço de imensa importância para que ela e o filho dela sobreviva. Percebe? Então, quando a gente olha de perto e com referências, às vezes o discurso intelectualizado não cabe dentro da prática, e a gente precisa tratar as pessoas com respeito. Então, quando a gente entra dentro da igreja evangélica e fala, você é burro, você é ignorante, você não vale nada, entendeu? Você é submissa, você... A gente destrata que existem ali regimes de valor e lógicas que não estão adequadas a como essas pessoas vivem. Juliano, eu estou te entrevistando para aprender.